E aí pessoal, aqui eu falei Lígio, galera, e dessa vez eu tô aqui no GTA Vida de Jovem, galera, exatamente, vou começar a série de Vida de Jovem aqui E espero que vocês gostem pra caramba aí, beleza, tô até ajudando a galera aqui a gravar, tô até de mecânico aqui na oficina aqui Então, mano, espero que vocês gostem aí, ó, tô até o Ribeirão, opa, dei spoiler aí do vídeo Ribeiro, mano, foi mal Mas espero que vocês vão lá no canal deles, é, o Ribeiro, o Duque e o Eric me ajudaram pra caramba nesse episódio Então, vamos lá passar o canal deles, beleza, o canal deles tá aqui em cima, espero que vocês gostem bastante do vídeo que foi feito aí com todo o amor pra vocês E que vocês gostam da série aí, e tamo junto, beleza? Então vamos regaçar o meu like aí, vamos até bater mil likes aí, vamos até bater os mil likes aí E bora que bora, querem mais vídeo de Vida de Jovem? Comentem aí, deem ideias aí pra série também, que ajuda bastante, beleza? Tamo junto, galera, então é isso aí, um bem abraço e assiste o vídeo aí, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, vamos lá, velho, tomara que o Eric esteja esperando Vi sem mala pra essa cidade, sem nada, mano, minha mãe só me mandou embora de casa Pode ir? Pode ir? Pode ir Mano, pra mim pra cá ainda tive que alugar um tipo de dinheiro e prestar meus amigos, mano Na minha cidade tinha nem avião, tem até aeroporto, mano, vamos lá, tomara que o Eric esteja por aqui, velho Eu liguei pra ele avisando que eu ia chegar E aí, motorista, gente, cuidado, mano, você é louco? Meu Deus, motorista doida não, velho, você é louco? Agora, cadê o Eric? Agora, cadê o Eric, mano? Caraca, mano, moleque, tá demorando muito, velho, nossa, velho Caraca! Meu irmão? É tu mesmo, velho? Caraca, é tu mesmo, hein, mano? De boa, velho? Quanto tempo, velho? E aí, de boa? De boa, mano O que tu tá fazendo aqui na cidade, velho? Mano, minha mãe me expulsou de casa, velho, e eu vim morar com a minha tia, velho, só lembra da minha tia, né? Mano Aquela velha lá, chata? É, mano, eu vou ter que morar agora com ela, velho, mano Você tá ferrado aí na cidade Mano, mano, mas velho, eu vou ser direitinho, velho, na moral, eu vou lembrar a vida direita agora, na moral, velho, tu vai ver Cadê tuas malas? Mano, minha mãe não deu nada pra mim, velho Só me deu, eu te pedi dinheiro pros meus amigos da outra cidade lá, e eu fiquei devendo os caras, mano, pra poder vir pra cá, velho Na moral, eu tô muito fudido, velho, mas... Tá bem ferrado mesmo na vida, hein? Mano, você me deixa na casa da minha tia, velho? Na moral, mano, eu vou ter que deixar a minha vida agora, velho Vamos lá pra gente Já tem carteira aí pra dirigir, né? Já, já tem carteira aí, pelo menos Então pode pegar o cara aí Cuidado que é de um amigo meu Beleza, mano, carro bonito, hein, mano Tá vivendo bem aí, velho Ah, a gente vai tentando, né? A gente tem um grupo aí de amigos Beleza, tomara que depois eu possa conhecer a galera aí, mano Pode, pô, é muito da hora a galera aqui A gente tem uma casa, mora todo mundo junto Sério? Isso Pô, claro Caso você eu ver aqui na cidade, a gente vai ter várias gangzinhas aí com casaco diferente, sacou? Aham A casa minha tia é pra cá, mano Tô perdido, velho Nossa, a cidade mudou muito, velho Tem o quê? Quanto tempo que eu não venho aqui mais? Uns 10 anos, velho Tipo isso Acho que a última vez que você viu a gente ainda foi na minha festa, velho Sim, velho De criança do Homem-Aranha, pô Aham Mudou muito, velho Tô perdido Eu vou cortando o trânsito aqui mesmo, mano Tomara que não fique com medo, não Que eu sou doido, velho Eu tô levando a vida direitinha agora, mas eu sou doido no trânsito, velho Eu fico louco quando eu pego um carro brabo assim, tá ligado? Eu lembro que quando a gente era criança era o sonho de dirigir, não era? Aham E hoje eu sou piloto quase profissional, mano Claro Caso eu metia por aqui, né, mano? É, acho que é, pô Acho que era na próxima esquerda aí, ó Caramba, é que mudou muito aqui, velho Não, era... É isso mesmo Aqui, velho Eu acho que é aqui Antigamente não tinha esse posto aqui, não, né? Não? Mano, mudou muito, velho Olha a casa dela Acho que é essa, né? Deixa eu ver, mano Tá até em venda a casa dela, né? Caraca, minha tia deve tá fudida, velho Mano, valeu pela carona aí, velho É nóis, mano Eu vou disparar aqui, qualquer coisa Beleza, mano Deixa eu entrar lá Caraca, mano Caso minha tia mudou demais Ih Oi, tia Ai, meu Deus do céu Ai, nossa senhora Isso me deu um susto, hein, menino Meu Deus, tia, o que aconteceu com a senhora? A senhora tá acabada, velho Meu Deus Como é que você fala comigo, menino? Oi, tia Meu Deus, tia Tudo bem? Bem-vindo aqui Tia, que fumaça é essa aqui, tia? É porque a luz acabou, entendeu? Tia, isso aqui é maconha, tia? Não, não, não É maconha sim, tia Não é É maconha sim, tia Não é Você tá mentindo pra mim Isso daí é uma erva doce, porque eu tava resfinhada Tia, essa fumaça aqui não é erva doce, tia É, sim Dá uma cheirada aí, uma tragadinha aí Eu tô falando que é erva doce Mano, eu vou embora daqui Falou, sua velha Não, não Vem cá, vem cá Vem cá Vou ligar pro Eric, mano Pelo amor de Deus, minha tia virou mó maconheira, velho Ô Eric, mano, vem me buscar aqui, velho Na moral, minha tia tá muito estranha, velho Na moral, eu preciso sair daqui, esfriar a cabeça Oxe, velho, a gente tá morto aí, eu tava aqui com meus amigos, pô Ô Duque Não, não, vamo pra uma festa, vamo ficar louco, velho Vamo Ô, velho, bora, eu tô com eles aqui Bora, mano, tô esperando você aqui na casa da minha tia então, mano Ô Duque e DK, bora ali na casa do meu amigo, velho É, bora lá Bora, bora, bora Céu, tô indo aí, gente Beleza, mano, falou Aê, mano, chegou agora o rapaz daqui, e mano, prazer, velho E aí, velho Esse ali é o DK, ali é o Duque E aí, mano, prazer, mano, caralho E aí, prazer Mano, mas vamo pra festa, vamo ficar muito louco, velho Na moral, preciso esquecer os problemas, vamo lá, velho Ô, vocês conhecem alguma balada aí que tá tendo aí hoje, velho Vocês conhecem aí, velho Bebê pra esquecer meus pobremais Oxi Tá vendo essa música aí, já viram? Eu, eu Essa é boa, mano, vamo lá Ô, vocês tão olhando pra mim demais por quê, velho? Ô, começa brigar aí não, mano Caralho O Duque tá olhando aí pra mim, velho, de um jeito aí, velho Eu, hein, essa ideia é difícil Mas eu vou no carro desse cara aqui, mano Carro mó da hora do maluco, velho Tá desmerecendo, velho, tá desmerecendo Deixa ele dirigir esse Bentley aí, ô Duque Tá, falei, vai ir dirigindo aí, velho Valeu, mano, o cara tá desmerecendo É só uns 3 milhões desse carro aí, né Duque? É, por aí Caraca, o carro do maluco mó da hora, velho Ó, se liga Tu pagou quanto esse carro aqui, mano? Bora aí, bora aí, porra Paguei por volta de uns 2,5 Caraca, mano Da hora, velho Vamo lá, velho Vamo lá pro fechão Tá com o Bluetooth ligado aí? Tá com o Bluetooth ligado aí? Tá aqui, tá aqui Corta aí, corta aí Ó o grau, o grau, ganhou uma quebrada, hein Ó, ó, ó D.K, já disse que tu vai morrer, velho, andando assim, velho Caraca, maluco é louco, eu gosto de maluco assim, mano Maluco louco, velho Que eu também sou louco, tá ligado? Bora lá, mano Aí, o D.K é louco, velho Ô, tá muito enrolado aí, ô Duque? Vem cá, pô Vem cá, estou ali atrás, caramba Tá aqui atrás, está aqui atrás, ó Ó, D.K, bora desmeter o pé nessas caras aí, velho Sabe dirigir? Cadê essa baladinha aí, mano? Ah, se eu tivesse eu não vou lá Estaciona aqui atrás, aqui Estaciona aqui atrás, ó Chega aí, chega aí E o D.K já sabe os caminhos aqui, ó Já vive só nas baladas Ah, essa daqui já foi bem frequentada, viu? Mas você não pega ninguém aqui, né, Duque? É, coitado Estaciona aí Não, mano, agora vou O Duque corta pros dois lados, pô Cuidado aí, ó Eu, né? Pô, aí, se liga aí, se liga vocês aí Entra lá pela frente, ô Duque Leva ele lá pela frente Que eu vou entrar aqui por trás aqui Vou conversar com a... com o... com o João lá, o Juvenal E vou ver se ele libera pra nós de graça, beleza? Beleza, beleza, beleza Dá bem que eu tô sem dinheiro nenhum, mano Tô... E aí, tua tia tá como? Mãe, minha tia tá falando droga agora, velho Ela tá mentindo pra mim ainda, velho Ixi, tá que nem o Duque então? E eu, hein? Eu não sou dessas coisas não, rapaz Vamo lá, mano É aqui que é a entrada Por isso eu quero ficar louco, mano Vamo lá Ô, bora, entra aí Entra aqui, entra aqui Eu já chamei o canal Consegui liberar pra gente? Valeu, mano Aí, ó Só novinha, hein Só novinha Eita, mano, o bagulho tá bom aqui, velho Ainda tá cedo, pô Ainda tá cedo, não tem tanta gente Oba, oba, oba Caraca, não Ih, ele já tá chegando antes daqui, hein Não, pera aí Vamo beber um pouco aí Depois que eu não resolvi, mano Vamo lá Claro, pô Me dá o que se tiver de melhor aí, mano Vamo ficar doidão aqui, velho Opa, deixa, ó Aí, pior que eu subir aqui, mano Ô, velho Eu não vou nem beber, mano Aí, ó Caraca, já tá ficando meio doido aí, mano Ô, eu já tô ficando já Caraca, eu vou virar isso aqui, pera aí Tu tá de boa, tu tá com o carro dos outros, eles Bebentão com mole Caraca... Isso é louco Ô, D.K., tá louco? Andando ali pra minha mina, velho Isso Tá louca aí, ó, D.K. Ô, ô, obrigatão, velho Obrigatão, 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 velho Dô, da moral Não é, não é Pode se não mete não, Rodrigo Ah, mano, na moral vocês estão tirando um tigrão aí, cara. Agora eu vou ensinar pra vocês como tirar uma mulher, velho. Vou ensinar pra vocês agora. Escolhe aí qualquer uma dessa festa aqui, mano. Qualquer uma, escolhe aí, escolhe aí. Ó, lá em cima tem uma novinha safada. Cadê? Vamos lá, então. Agora lá em cima, então, velho. Vai lá, vai lá. Não é tão doido aí, velho. A saída, velho. Caralho. Me segura, me cai aqui, mano. Eu tô muito doido. Meu Deus. Ah. Vai, vai. Sobe aqui, sobe aqui, ó. Vai aqui em cima. Caraca, ó. E aí? Beleza? Chuchu. Ah. Ah, mano. Aí, ó. Vai na canadinha de biquíni só. Ó, ó. Tá vendo a história aqui de Cruz da Rosa? Tá vendo a história aqui, ó. Tá doidona, mano. Só chegar nela. Oi, princesa. Tudo bem? Oi, menina. Tudo bem? Hum. Qual é o seu nome? Meu nome é Jennifer. Hum. Meu nome é Edith. Nossa, tá muito bem. Ai. Prazer, Elize. Nossa, vai estar bombando, tá? Tá bombando demais. Vamos dançar um pouco, gata, vamos? Vamos dançar. Nossa, vai ser bonito, hein? Ah. Obrigado. Vamos lá pra casa? Ah, pô. Mas, pera, 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 pera. De novo, pera, pera. Pera, pera, pera. Oh, oh, eu não tenho casa não, mano. Oh, eu vou pra onde? Mas, pô. Vai pra onde? Pagou o teu. Eu não tenho dinheiro não, mano. Ih, rapaz. E agora, mano? Vai ser no carro do Duque, pô. Não, tá chapando. Vai ser no carro do Duque mesmo, foi mal, mano. Eita, doido. Vai, não. Vai, não. Vai no do Eric, vai no do Eric. Vai, não. Vai, não. Eu tenho carro. Eu vou lá pro meu carro, vamos? Ai, nossa. Logo assim? Ah, não sei. Ah, vamos. Ah, vamos lá então. Não peguei ninguém até agora, vamos lá. Ai, ai. Se liga que eu vou sair por trás. Conseguiu a mina? Ô, ô, ô. Vamos sair por trás que eles. Aqui, aqui, ó. Por hoje. Não, escada não, velho. Escada, escada. Ô, eu caí, mano. Ô, ô, velho. Eita, eita. Alguém me ajuda aqui, velho. Levanta aí, levanta aí. Aí, ele tá brincando aqui, pô. Calma aí, cara. Calma aí. Ai, nossa. Tá bebendo mesmo. Ô, velho. Segura, velho. Ô, velho. Levanta aí, velho. Ô, velho. Levanta aí. Levanta aí. Levanta aí. Vem, vem, vem. Apoia em mim aqui, ó. Vamo pra casa, vamo pra casa. Vamo pro amor de Deus, velho. Bora, bora. Falei sua escada aí. Vai, vai, vai. Desça essa daqui. Vai aí, devagar. Vem. Aê, da frente, velho. Sei, sei, sei. Opa. Eu tô muito mal, velho. Caraca, fazia tempo que eu não bebi assim, velho. Que eu tava fraco, bebida, velho. Fica suave, fica suave. Meu Deus. Ah, eu seguro aqui, velho. Vamo embora. Eita. Que isso, mano? Ih, o carro foi lá pra dentro de novo, hein, velho. Que isso, mano? É, não. Fala lá pra dentro do carro, vô. Deixa o deca aí. Vamo embora, velho. Segura aqui, velho. Tá doido? Vocês bebem muito, velho. Ô, velho. Fazia tempo que eu não bebi assim, mano. Tu fica desacostumado, velho. Tu tá ligado. Ai, 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 ai. Nossa, ai. Caraca, mano. Vamo embora, velho. Não, eu entrei dentro do carro aí, Lu. Você tá mó bebão, ué. Me leva aqui, mano. Entra aí, entra aí. Vamo embora, velho. Vamo embora. Ai, mano. Lá em casa não tem ninguém, não, pô. Leve ele lá pra casa, lá, mano. Tá mal. Ai, que tem uma mulher aqui, Eric. Caralho. Ela tá seguindo, mano. Entrou dentro do carro, pô. Ela tá... Acho que ela tá doidando também, mano. Caraca, mano. Gostou de vocês aí, ó. Não. Ai. Me dá... Dá uma volta comigo. Vamo lá, meninas. Ah, Eric. Eu não vou mexer, não, mano. Eu fico muito doido, velho. Vamo... Vamo embora aqui. Eu adoro... Eu adoro os sapadão. Que faz gostoso. Vamo embora. Vamo embora. Bora aí. Ô, Decalá. Não tô quase sem ninguém, não, né? Tem, não. Vamo lá. Vamo lá. Segue aí. Ah, meu Deus do céu. Segue aqui, mano. Meu Deus, mano. Os caras ficam bebendo demais, esses caras aí, ó. Cuidado aí, Decalá. Tu tá de moto, velho. Mano, eu tô de moto por isso mesmo, pô. Passamos com medo calmo. Ué, tu tá bebendo pra caramba também, mano. Meu Deus, mano. Então cuidado aí, velho. Passa assim mesmo. Cadê o Duque, velho? Cuidado aí, Eric. Cuidado, mano. Tá na contramão, velho. Caraca, Eric. Ô, mano. Foi mal aí, velho. Pra mim os carros tão certos. Então deixa eu dirigir aqui, mano. Eu tô de boa. Tu tá pior aí, velho. Eu tô de boa, mano. Que pior o quê? Eu tô de boa aça. Cadê tudo, velho? Tô aqui, velho. Caralho. Vai reto, pô. Vai reto. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Vai pra onde, velho? Mano, eu tô de boa, velho. Deixa eu dirigir. Mano, olha aí. Você tá fazendo, mano? Deixa eu dirigir, velho. Tô de boa aça, velho. Mano, tá safadão, velho. Eu tô falando pra você que tô de boa. Mano. Deixa eu dirigir, deixa eu dirigir, Erick. Mano, a gente vai ficar preso aqui, velho. A gente vai ser preso aqui, gente. Caraca, mano. Vambora, entra aí, Erick. Entra aí, Erick. Vem, Erick. Vamo. Ah, velho. Cadê o carro aqui, velho? Entra aí, mano. Entra aí. Eu tô de boa aça. Eu tô de boa, velho. Eu tô de boa, Erick. Eu tô de boa aça. Eu tô de boa. Eu tô de boa, mano. Eu tô de boa, mano. Eita, eita. Oh, rapaz. Deixa o carro. Para o carro aí. Eu tô de boa. Tô de boa, 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 mano, cai no Thiago, véi, cai no Thiago, véi Tô de boa, tô de boa, tô de boa, meu Deus, véi, ó, ele vomitou o carro todo, nossa, que, véi, que pesou, mano, meu Deus do céu Mano, véi, o Thiago vai me matar, véi Ô, mano, levanta aí, mano, levanta Não sei se eu não, não, não sei se eu não, véi É bem que não bateu, véi Meu Deus do céu, véi Ó, não encostarão Ô, mano, levanta, povo, levanta Então, galera, esse aí foi o primeiro episódio, espero que tenham gostado Eu tentei deixar bem divertido e engraçado pra vocês, espero que tenham gostado aí Se vocês querem mais, se querem saber, o que aconteceu, mano, eu dei PT lá e aí, véi, o que vai acontecer? Quer saber o que vai acontecer? Deixa bastante like, comenta aqui bastante, dê ideias também Quem vocês querem ver em nossa série, beleza? Valeu, mano, muito obrigado, espero que vocês apoiem bastante mesmo E tamo junto, beleza? Então, é assim, um beijo, abraço, valeu, até mais E fui!